Oi! Oi! Pessoal! Minguado falando! E hoje eu tô aqui com um jogo completamente diferente! O jogo que a gente vai jogar hoje é... É Trollface Quest! Trollface Quest! Trollface Quest! Amo aí! Vamos ver! Vamos ver! Trollface Quest! Trollface Quest! Que é um jogo muito troll! Então já vamos começar aqui! Clicando em Start! Você quer jogar um jogo? Você quer jogar um jogo? Você quer jogar um jogo? Você quer jogar um jogo comigo? Desligue a televisão para ir para o próximo level! Hum... Vamos pensar! A gente precisa usar o nosso cérebro! Hum... Deixa eu ver... Se eu cortar o cabo azul... Eu... É... Eu morro eletrocutado! Hum... Então o que é que eu tenho que fazer? Hum... Eu posso... Ninguém quer dever! Hum... Funcionou! Funcionou! Então a gente precisa usar muito cérebro para conseguir passar de level! E o próximo nível é... Temos duas pílulas! A pílula azul e a pílula vermelha! Hum... Eu vou tomar a pílula vermelha! Hum... A gente morre! Então eu vou tomar a pílula azul! Porque a pílula azul... Também faz a gente morrer! Hum... Tá! Eu preciso descobrir algum jeito de... Sabe da... Gravata? Não é na gravata... No piu-piu? Também não é no piu-piu! Hum... Aqui... É... Bom... O próximo nível é... Ele tá com vontade de ir no banheiro e a gente precisa ajudar ele... Hum... Só que... A gente tem uma chave! Que começa a... Hum... 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 Tá bom... Que tal ele fazer um pílpã no vaso de planta, hein? Olha... Que que é isso? Uma planta carnívora! Hum... Que tal a gente tentar entrar no ban... Tá trancado... Hum... No banheiro feminino... Olha... Eu vou continuar clicando aqui até acontecer alguma coisa! Viu? Uma hora depois... Hum... É, pessoal! Eu acho que não vai acontecer nada! Então eu preciso arrumar um outro jeito! Que tá trancado! A chave vai matar a gente! No piu-piu dele também não tem nada! No dente também não! Hum... Deixa eu ver aqui... É sério que era só isso? Uuuh... Meu Deus do céu! Era tão fácil! Tá bom! Agora a gente vai ter que resolver isso aqui! Hum... Consertar os canos... Olha! E agora... Não é assim? Hum... Tá bom! Então se a gente completar isso aqui... É um cano de gás que leva até ele! Hum... Oh! Colocamos a máscara! E agora... Olha só! O... Agora... Ele vai sobre... Ele... Ele... Por que você não sobreviveu? Hum... Aqui a gente completa... Mas antes a gente clica nele... Oh! É uma máscara de gás! E olha só! Conseguemos! Vamos para o próximo level? Ai! Que que é isso? Colocaram ele na fogueira! E provavelmente eles são canivais! Então a gente vai ter que arrumar um jeito de apagar esse fogo! Oh! Temos aqui uma nuvem! Que coisa do... Hum... E se a gente clicar neles? Ah! Ah! Eles ficaram com uma cara meio esquisita, né? Ah! Ah! Na fogueira não tem nada! Nele também não tem nada! E... Aqui! Eles fizeram um pipim! Que que é isso? Merda! Que que tá acontecendo com esse jogo? Bom! Agora a gente tem aqui um touro! E a gente também tem... Um homem! E olha só! A gente ajeita a espada! E... Pera aí! O touro gosta de coisa vermelha, não coisa verde, seu burro! Aguarda! Não deu muito certo isso aqui, viu? Agora vai! Oh! Oh! Pode vir! Pode vir! Que agora... Ué! Tem alguma coisa aqui que tá escondida! Oh! Que que é isso aqui? Você pode parar, por favor, de fazer isso? Agora, para, para, para! Se deu mal! Se deu mal! Ai! Ai! Vai carrinho! Corre carrinho! Vai carrinho! Vai carrinho! Tá quase chegando! De novo! Vai! De novo! De novo! Vai! Vai carrinho! Calma! A gente tá quase lá! Quase chegando! E olha! E se a gente parar? E se a gente parar? E se a gente parar? Foi! Deu certo, pessoal! Clique 10 vezes no trofense! Ah! Esse aqui é o trofense! E esse aqui... Esse aqui não é o trofense? Mas... Ah! Entendi a pegadinha! Olha aqui, ó! Tá escrito trofense! Ó! Ó! Então a gente tem que clicar aqui 10 vezes, né? Ó! Conseguimos! Nossa! Olha o tamanho dessa pedra! Gigante! Então, a gente tem aqui o 5050, que é uma ajuda! E nós temos aqui também o telefone! Pra gente fazer uma super ligação! Hum! Deixa eu ver! Esse eu clicar na pedra! A pedra não deu certo! Hum! E se eu clicar no telefone! E aí ele faz uma liga! Hum! Então eu vou usar o 5050! Que é o 5050! Esse jogo é muito troll! Hum! Deixa eu pensar! Aqui não tem nada! Oh! Aqui! Oh! Oh! Stop! E... O quê?! Ah! Isso é muito troll! Isso é muito troll! Tá! Eu preciso pensar! Pensa! Pensa, minguado! Pensa! Tá! Tá! Aqui esse botão não vai dar certo! Aqui não! E... Se... É... E... Você tá de brincadeira comigo né? Meu Deus... Pensa! Agora a gente tem que fazer com que essa balinha chegue lá em cima! Ó, 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 no final Ó, 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 ó Foi! Isso aí Que? Calma, por aqui, por aqui E aí? Foi! Eu acho que é por aqui E quando a gente chega aqui Aqui tá o próximo level Você viu isso? Agora a gente desvia o carro Desvia de novo Desvia de novo Lazy, vai, vai! Eu já sei Eu já sei o que tem que ser feito Aí E agora a gente clica Aqui Foi! A gente é muito bom Ui, tá vindo a pedra Aqui, aqui, aqui Foi, pedra Será que tem que clicar na pedra? Ou nele? Ui, 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 não Clique no botão verde Cem vezes Então vamos começar a clicar aqui Ó, 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 ó Até chegar no um Porque quando chegar no um Eu tenho certeza que vai ter algum troll Quer ver? Quase lá, quase lá Ó, cinco Quatro Três Dois Um Ó, o que que eu falei? É, esse jogo não me engana Ai, ai Eu preciso sair daqui Ai, ai, vamos beber isso aqui Bebe, bebe Tá, então bebe Isso, bebe isso Vai Então bebe isso Vai Isso aqui vai dar certo Isso aqui Então isso Isso vai Isso agora Ai, ai, ai Eu preciso arrumar um jeito Calma, calma, calma E se eu clicar nas ferramentas? Ai, também não Também não Calma Ui Ai Eu vou morrer Putão Eu vi O putão ali em cima Vocês viram? A gente conseguiu Encontre dez trofécies em dez segundos Aqui, aqui, aqui 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 Aqui, aqui Ué Um, dois, três, quatro Cinco Seis, sete Oito Nove Quer dizer, nove Dez Dez Ah Ai, ai, sim Joguei muito troll Muito troll Aqui a gente precisa Pular Oh E pular E Pular Oh, essa doeu Oh Pular E Pular E agora Não pula Foi Não entendi Isso aqui Não, 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 não Calma aí Como assim? A gente tem que arrumar isso aqui E Liga a TV Você quer jogar um jogo Comigo Desliga Ele foi embora Ai, ai Mas, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que você aí Tenha gostado Se gostou, já sabe Deixe o gostei Porque eu Tô embora Tchau Tchau